Música 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 Tem que ir lá? Tem que ir lá, tia Don? Baka, é uma haba pila. Baka, é uma haba pila. Tanto, direto na tayo, Cloud 9. Sabi mo, é a kanya? É, bora. N'y anac, Eu vou fazer isso aqui. 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 Só o meu pai tentar o meu pai ficar já olha aí. Eu vou fazer isso aqui? É? Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aqui. Você vai comprar o seu pai foi? Ou você vai ficar assim? Eu vou fazer isso aí. Você vai ter isso aí. Ah... Ah... A quantão você tem que usar sua moto? Ah... 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 As vezes você resolute... Ah... Isso é verdade, está nem para cá, es ? Ah... Lleis... Ah... Ah... É complicado señor preguntas na agente aqui. Ah oh... Ah... 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 O que é isso? 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 O que é isso?